Dá-me humildade, Deus, para que eu veja meu ridículo. Dá-me humildade, Deus, para que eu aceite com doçura. Eu que ergui meu dedo putrefato para acusar Adão junto de Eva e para acusar Eva junto de Adão. Que com Caim me deleitei quando o corpo de Abel tornava ao pó. Eu que apenas entre o alvor e a extrema noite te caço vendo cuspo e nego vezes mil. Não mais um príncipe na vida. Não mais contendas de purpurina para salvar as sombras do que sou. Não mais partir-me em cem palanques a cada vez que digo eu. Não mais esta armadura demoníaca vestida para velar o meu ridículo. Nem mais temor do vulgar riso que tão somente o patenteia. Basta misto. No imóvel das tuas íres coruscantes, tu viste meu medo e meu veneno. Meu frêmito entre as selvas sepulcrais e os grises vales. Deste-me ainda assim o cristalino sopro. O fôlego de achar tua via estreita. Quão pequeno me sonhaste para nela entrar. Dá-me humildade, Deus, para que eu veja meu ridículo. Dá-me humildade, Deus, para que eu aceite. Com doçura.